Como ficar rico ainda jovem? Recebendo uma grande quantia de dinheiro. Defina metas e descubra quais são suas motivações. Antes de tomar qualquer outra atitude. Aceite que o caminho até a riqueza não é nada fácil. Você precisará de muita motivação para atravessar as fases difíceis e permanecer no rumo certo. Mesmo quando todas as outras coisas estiverem trabalhando contra seu sucesso. Isso envolve uma atitude simples. Pensar nos seus objetivos. Ou, em outras palavras, onde você quer estar daqui a 10 ou 20 anos. Embora o desejo de enriquecer em benefício próprio seja perfeitamente aceitável. As coisas que você será capaz de fazer para os outros também poderão motivá-lo. Imagine a vida que você poderia dar ao seu cônjuge ou futuros filhos. Não tenha medo de sonhar grande. Por exemplo, caso esteja trabalhando para acumular um milhão de reais em patrimônio líquido. Talvez você esteja limitando seu objetivo. Não tenha receio de mirar nos 20 milhões de reais ou até mesmo nos 100 milhões de reais de reais. Além disso, considere o que ser rico significa para você. O objetivo é receber um milhão. Ou mais. Por ano. Acumular um milhão de reais em ativos ou a mesma quantidade em patrimônio líquido. Todas essas metas são diferentes e podem ser alcançadas de maneiras distintas. Divida os grandes objetivos em metas de curto prazo. Manter-se sempre motivado é muito importante. Mas para conseguir ser bem-sucedido. Organize sua vida ao redor de metas de curto prazo. Que poderão ser colocadas em prática imediatamente. Você nunca conseguirá um milhão de reais se não começar com 100 mil. E nunca enriquecerá se não começar a ganhar mais e a economizar o dinheiro que ganha. Para conseguir manter um senso de realização. Siga em frente cumprindo metas de curto prazo e considerando os próximos passos no caminho. Um bom meio de tornar as metas de curto prazo mais possíveis é relacioná-las com um número. Por exemplo. Digamos que você tenha um emprego em vendas. Vender mais produtos? Não é uma meta clara de curto prazo. Em vez disso. Tente. Aumentar as vendas em 20% em relação ao mês passado. Assim. Você poderá acompanhar o próprio progresso e terá a segurança de que está alcançando seus objetivos. Estude a vida das pessoas bem-sucedidas. Elas chegaram longe por alguma razão. Portanto. Estudar a vida dessas pessoas ou encontrá-las pessoalmente poderá propiciar a inspiração de que. Tanto precisamos para poder correr atrás de nossos próprios objetivos. Pesquise a vida de pessoas como Mark Zuckerberg. O fundador do Facebook. Ou Mark Cuban. Um investidor muito bem-sucedido. Para ter uma ideia de como eles chegaram aonde estão. Além disso. Peça conselhos a uma pessoa de sucesso que você conheça pessoalmente. Talvez você tenha um familiar muito rico ou conheça um membro da comunidade que tenha se dado muito. Bem no mundo nos negócios. As pessoas bem-sucedidas costumam falar abertamente sobre como chegaram lá e estão dispostas a compartilhar suas experiências e conselhos com os outros. Faça diversas perguntas e tente agir da mesma forma como elas agem. Esforce-se para conseguir um ótimo emprego. Caso não tenha um emprego que ofereça um futuro promissor. Consiga um. A parte mais essencial do enriquecimento é uma renda estável e crescente. E você precisará de um emprego se quiser receber uma. Mesmo que isso signifique trabalhar para si mesmo. Obviamente. O trabalho certo vai variar de pessoa para pessoa e dependerá da sua formação acadêmica e talentos. individuais. No entanto. De qualquer forma. Não se esqueça de que você nunca será bem-sucedido se não for apaixonado pelo que faz. Procure um emprego em uma empresa grande. Que ofereça oportunidades de crescimento. Você não deve permanecer em um emprego que não recompense seu trabalho duro com promoções e aumentos de salário. Leia este artigo do Ikihou para saber mais sobre como encontrar o emprego dos seus sonhos. Use seus talentos. Personalize a busca por um trabalho principal e por quaisquer fontes adicionais de renda de acordo. Com seus talentos pessoais. Os indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos sabem tirar a maior vantagem possível das suas habilidades. Tanto naturais quanto adquiridas. Não permaneça em um emprego que não o desafie nem permita que você demonstre do que é capaz. Por exemplo, caso seja um ótimo escritor. A melhor opção é abandonar seu emprego na área de vendas e dedicar-se a escrever em tempo integral. Uma das maiores vantagens de ser jovem é a juventude em si. Embora as pessoas mais velhas possam questionar sua falta de experiência, você conta com as vantagens de poder trabalhar mais horas e de trazer uma nova mentalidade ou perspectiva para os problemas do mundo. A capacidade de adaptação e a conexão com o presente são duas das melhores qualidades de um jovem empreendedor. Caso não tenha nenhuma habilidade útil para o mercado, aprenda uma. Por exemplo, uma das habilidades mais úteis e desejáveis no mercado de trabalho atual é o conhecimento em programação. Qualquer um pode adquirir tal conhecimento. E ele poderia aumentar drasticamente seu potencial. Além de garantir um bom salário. Busque aulas gratuitas de programação na internet. Faça networking com todo mundo. As grandes ideias e as empresas de sucesso não costumam surgir de uma somente. Em vez disso, elas são o resultado da união de pessoas com mentalidades semelhantes, que se reúnem para discutir o futuro. Aproveite cada oportunidade de conhecer e cultivar relacionamentos com outros jovens profissionais. Com objetivos similares aos seus e também com pessoas mais experientes e bem-sucedidas. Quando ótimas oportunidades de emprego ou de empreendedorismo surgirem, você terá a rede de apoio adequada. Tenha em mente que os relacionamentos profissionais devem ser cultivados tanto em interações pessoais quanto nas redes sociais. Além disso, mantenha contato com colegas de escola ou faculdade que sejam bem-sucedidos ou estejam no caminho do sucesso. Multiplique as fontes de renda, além de aumentar sua renda principal, sendo promovido no trabalho atual ou encontrando um novo emprego. Multiplique os ganhos mensais, procurando novas fontes de renda, como investimentos, empregos de meio período ou qualquer tipo de venda informal ou consultoria que você tenha tempo para fazer. Como regra geral, considere onde e como você poderia aumentar sua renda e repita o processo várias vezes seguidas. Por exemplo, caso seja dono de uma loja online de sucesso, comece a abrir mais lojas. A internet é uma mina de ouro para quem procura oportunidades de renda. Existem diversos trabalhos que você pode encontrar ou criar online para receber uma renda extra. Desde a criação e venda de um e-book até a manutenção de um blog. Diversas atividades online poderão ajudá-lo a ganhar um dinheiro extra todos os meses para mais. Informações Leia como ganhar dinheiro online Trabalhe duro De vez em quando Tanto trabalho Networking e projetos de renda extra poderão deixá-lo sobrecarregado. Mas você precisará trabalhar com mais empenho e por mais horas do que as outras pessoas se quiser. Atingir seus objetivos Será preciso correr atrás de quaisquer oportunidades de crescimento. Mesmo que elas acabem dando errado, o sucesso surge quando trabalhamos para alcançar nossos Objetivos e perseveramos durante os tempos difíceis. Escolhendo um emprego bem remunerado. Torne-se um empreendedor. Este é o sonho. O santo graal. De todos os jovens aspirantes a milionários e bilionários. Criar um negócio. Desenvolvê-lo e vendê-lo por muito dinheiro é. Sem dúvida. A forma mais rápida de alguém ganhar uma fortuna ainda é jovem. Quase todos os jovens mais ricos do mundo enriqueceram assim. Com exceção dos herdeiros. No entanto, para se tornar empreendedor. Você precisará aprender a equilibrar o enorme potencial de ganho com um risco gigantesco. Muito trabalho duro e a possibilidade de que. Mesmo fazendo tudo certo. O negócio ainda fracasse. Algumas das vantagens de se tornar um empreendedor ainda jovem incluem a possibilidade de ganhos. Ilimitados. Ser seu próprio chefe e. Literalmente. A capacidade de mudar o mundo. Pense em como a criação do Facebook mudou seu mundo. Além disso. Por ainda ser muito jovem. Você tem novas formas de pensar e bastante energia. O que poderá ser uma vantagem em relação aos profissionais mais velhos. Por outro lado. Será preciso compreender que 9 entre 10 novas empresas vão a falência dentro de 5 anos. Além disso. É provável que você seja jovem demais para ter qualquer conhecimento dos pormenores relacionados. A gestão de um negócio. Como a contabilidade e o pagamento de impostos. Portanto. Aprender tudo isso rapidamente será crucial para que a empreitada dê certo. Finalmente. Mais do que qualquer outro caminho até a riqueza. Abrir o próprio negócio será muito difícil e combinar a uma falta de direção com muitas horas de trabalho duro e salários duvidosos. Para saber mais. Leia como se tornar um empreendedor. Torne-se um banqueiro de investimento. Caso você já seja formado ou esteja prestes a se formar em economia, finanças, negócios, matemática ou áreas relacionadas e queira começar a ganhar o máximo de dinheiro possível agora. Trabalhe para se tornar um banqueiro de investimento. Normalmente. O salário de um banqueiro de investimento vai de 68 mil a mais de 1 milhão de reais por ano e. Em média. Um profissional recém formado recebe cerca de 110 mil reais ao ano. Além disso. A carreira figura consistentemente no topo do ranking de empregos mais bem pagos para jovens. Uma das maiores vantagens da profissão. Além do salário enorme. É o grande número de oportunidades de crescimento. Os banqueiros de investimento podem dobrar ou triplicar seus salários rapidamente. Crescendo dentro da empresa ou fora dela. Trabalhando com investimentos do tipo private equity e venture capital. No entanto. Esses profissionais também enfrentam muita competição entre seus colegas de trabalho e longos. Turnos de trabalho. Não opte por essa carreira se você não estiver preparado para trabalhar todas as noites e finais de. Semana e ter que brigar diariamente para crescer. Para saber mais. Leia como trabalhar em um banco de investimentos. Torne-se um desenvolvedor de software. As carreiras nessa área também contam com altos salários iniciais. Caso você leve mais jeito para a informática. Assim como um banqueiro de investimento. Você precisará de um diploma universitário para entrar nesse mercado. Especificamente em ciência da computação. Engenharia ou matemática. No entanto. Um desenvolvedor júnior pode ganhar cerca de 50 mil reais por ano. Em média. Projetando produtos diversos. De softwares empresarias a videogames. Essa carreira exige um talento especial em programação e matemática. Além de vir acompanhada de longas horas de trabalho e de expectativas elevadas do mercado. Que exigirá que você se mantenha atualizado em relação aos sistemas operacionais e linguagens de. Programação mais recentes. No entanto. Caso seja talentoso o bastante. Seu potencial de renda só tem a aumentar nas empresas mais renomadas. Como o Google e o Facebook. Para saber mais. Leia como se tornar um engenheiro de software e como conseguir um emprego de desenvolvedor de. Software. Forme-se em engenharia. Esse é um termo geral que abrange todos os ramos da engenharia. Engenharia. Desde a química até a aeroespacial. Mas um engenheiro recém formado. Com um diploma universitário relevante. Poderá contar com um salário médio de 5 mil reais mensais. Mais especificamente. A engenharia de petróleo é o ramo mais bem remunerado. Com um profissional pleno recebendo um salário médio de cerca de 7 mil reais ao mês. Embora a engenharia seja uma carreira incrível e muito bem remunerada. O treinamento rigoroso dos cursos de graduação e pós-graduação pode ser extremamente difícil. Portanto, apenas pessoas com fortes habilidades matemáticas e científicas devem considerar essa profissão. Para saber mais, leia como se tornar um engenheiro. Economizando e investindo sua renda. Não gaste todo o seu dinheiro. Caso não esteja guardando pelo menos 25% de todos os seus rendimentos. Comece imediatamente. Faça um balanço de todas as rendas e despesas e descubra onde você pode começar a apertar os cintos. Venda alguma coisa. Reduza ou elimine algumas despesas. Você deverá economizar pelo menos 12.500 reais por ano se receber 50 mil reais de salário anual. Venda seu carro se estiver gastando muito dinheiro com ele. Muitos profissionais bem pagos acabam essencialmente pobres porque ainda assim conseguem gastar mais do que recebem. As gerações mais jovens nasceram em um mundo extremamente consumista que constantemente tenta nos convencer a comprar novas roupas e aparelhos eletrônicos. Para economizar e enriquecer. Você precisará ignorar o desejo de comprar tais bugigangas. Mesmo quando começar a ganhar um bom dinheiro. Tenha isto em mente. As pessoas pobres compram os produtos vendidos pelas pessoas ricas e as pessoas ricas compram investimentos e ficam ainda mais ricas. De que lado você quer estar? Para aprender mais formas de reduzir as despesas. Leia como poupar dinheiro. Invista suas economias. Configure uma transferência automática mensal da sua conta corrente para uma conta investimento. Um dos segredos do enriquecimento é fazer o dinheiro trabalhar para você. Portanto, tente alocar o maior valor possível em investimentos. Você poderá criar uma conta com uma corretora local ou online. Leia sobre estratégias e técnicas de investimento. Todo mundo deveria ler estes três livros antes de realizar qualquer tipo de investimento. Pai rico, pai pobre, become your own banker, e, lipe. Os dois últimos em inglês. Sem edição em português. Você não terá motivação para enriquecer se não tiver motivação para ler e aprender. Já que estes livros são o primeiro passo no caminho para a fortuna. O sucesso e o controle do seu próprio destino. Invista no mercado de ações. Existem duas formas de fazer isso. Por conta própria ou com a ajuda de um consultor. Devido à natureza complexa dos mercados financeiros. Deixar os investimentos. Principalmente os mais arriscados. Para os profissionais pode ser uma boa ideia. No entanto, você pode evitar o pagamento das taxas de um consultor e fazer tudo sozinho. Se tiver o tempo e a aptidão necessários. Mas isso exigirá uma profunda compreensão dos mercados financeiros e tempo suficiente para acompanhá-los. Um bom lugar para começar é investindo em ações de pequenas empresas e em mercados estrangeiros. Esses investimentos apresentam uma grande quantidade de risco e, portanto, também contam com um ótimo potencial de rendimento. Lembre-se de que os grandes retornos potenciais são acompanhados pela possibilidade de grandes perdas. Mas o investimento em fundos mútuos poderá reduzir o risco envolvido. Para mais informações, leia como investir em ações. Invista em ativos mais valiosos. Após poupar dinheiro suficiente com o investimento em ações, você poderá investir a quantia economizada em ativos maiores de geração de renda, como propriedades e pequenas empresas. Embora sejam arriscados, tais ativos poderão propiciar uma renda constante que, eventualmente, cobrirá o investimento original e passará a fornecer ganhos adicionais. Com o tempo, essas fontes de renda adicionais poderão substituir sua fonte de renda primária, permitindo que você trabalhe menos ou se aposente ainda jovem. Decida onde pretende concentrar sua energia. Por exemplo, o investimento no aluguel de imóveis é um processo demorado, mas oferece retornos seguros para seu dinheiro. O valor investido será pago pelos locatários ao longo de vários anos e, eventualmente, o aluguel passará a ser inteiramente lucro. Antes de optar por qualquer tipo de investimento, aprenda com os erros alheios e considere todos os riscos extensivamente.